Reino Unido volta a mudar de governo após 45 dias à frente do Executivo. Primeira-Ministra Britânica pede missão. Acalmar o mercado energético é a prioridade da Cimeira da União Europeia, quinta e sexta-feira, que visa obter um mecanismo para baixar os preços do gás. União Europeia sanciona Teherão depois do exército russo ter usado drones kamikaze de fábrica iraniano na Ucrânia. Ao fim de 45 dias de governo, Liz Truss anunciou a demissão. Em frente ao número 10 de Downing Street, ainda a Primeira-Ministra Britânica justificou esta quinta-feira a renúncia. Entrei em funções numa altura de grande instabilidade económica internacional. As famílias e as empresas estavam preocupadas com a forma de pagar as contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o nosso continente. E o nosso país tinha sido travado durante demasiado tempo pelo baixo crescimento económico. Fui eleita pelo Partido Conservador com um mandato para mudar isto. Tomámos conta das faturas de energia e dos seguros nacionais. Estabelecemos uma visão para uma economia de baixo imposto e alto crescimento que tiraria partido das liberdades do Brexit. Reconheço, no entanto, dada a situação, que não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com a Sua Majestade do Rei para o notificar de que me demito do Partido Conservador. Truss disse ainda manter-se em funções até ser encontrado um sucessor para a chefia do governo britânico. As eleições dentro do Partido Conservador deverão acontecer na próxima semana. O acordo para a criação do Corredor Verde de Energia colocou os líderes de Portugal, Espanha e França a fazerem as manchetes deste primeiro dia de Cimeira da União Europeia. Este corredor vai fazer a interconexão energética entre a Península Ibérica e o resto do continente europeu. António Costa, primeiro-ministro português, estava visivelmente satisfeito pelo acordo a que chegou com os seus homólogos numa reunião esta manhã a anteceder a Cimeira e que prova que Portugal tem também uma palavra a dizer no futuro mercado de energia. A interconexão, completar a interconexão entre Portugal e Espanha, entre Celúrico da Beira e Zamora e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa ligando Barcelona a Marcelha por via marítima sendo que é um gasoduto vocacionado para o hidrogênio verde, outros gases renováveis e que transitoriamente poderá naturalmente ser utilizado também para o transporte de gás natural até uma certa proporção. Para Portugal, só o chegarmos à fronteira com a Espanha, esta terceira ligação, já é para nós uma enorme mais-valia porque significa que aumentámos a nossa capacidade de estarmos conectados com um mercado onde não somos só os 10 milhões mas já é um mercado de 60 milhões no conjunto da Península Ibérica. E há um projeto de podermos ser desenvolvidas baterias de grande capacidade que no futuro tenham condições para também armazenar essa energia. E isso ajudava a valorizar na própria Península Ibérica um recurso natural da própria Península Ibérica que é o lítio de forma a termos baterias que possam servir para ajudar a armazenar em grande escala a energia para responder a situações de crise. A Cimeira está naturalmente dominada pela questão da energia até sexta-feira mas há um capítulo também de relações externas que é muito importante, nomeadamente no que diz respeito ao apoio financeiro para a reconstrução da Ucrânia. Vai haver uma conferência de doadores em Berlim no dia 25 e os 27 Estados-membros têm de chegar a um acordo sobre como continuar a ajudar este país sem também pôr em risco os investimentos a nível de energia e outras áreas para a própria União. A União Europeia aprovou sanções contra três oficiais do Exército do Irão e a uma empresa do país pelo fornecimento de drones à Rússia para utilização na Ucrânia. Moscovo e Teherão negam, mas os drones Kamikaze foram vistos dezenas de vezes nos céus ucranianos nas últimas semanas. Houve um acordo político amplamente partilhado de que a União Europeia deveria reagir rapidamente. Agora que reunimos as nossas próprias provas, o trabalho está em curso no Conselho para uma resposta clara, rápida e firme da União Europeia. Do lado da NATO, o discurso é semelhante. O secretário-geral da Aliança deixou um aviso às autoridades iranianas. Apelamos ao Irão para não fornecer drones nem mísseis e quaisquer fornecimentos de mísseis estariam também em clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Com o avanço da contra-ofensiva ucraniana, os drones Kamikaze estão a ser cada vez mais utilizados e desempenham um papel fundamental na nova estratégia de Moscou para atacar as infraestruturas da Ucrânia, infraestruturas civis e energéticas. Na Ucrânia, continuam a chover mísseis russos e drones Kamikaze em várias cidades. Em Kiev, a capital, os habitantes refugiam-se como podem, quase sempre em abrigos subterrâneos. Este homem diz que, como houve um ataque aéreo e, de acordo com as regras da empresa em que trabalha, teve de descer por motivos de segurança e que está num abrigo subterrâneo há cerca de três horas. Olga diz que agora não é tão assustador como era em fevereiro, por altura do início da invasão, mas que quanto mais drones Kamikaze, mais mísseis são lançados e mais fica com raiva. Há poucas dúvidas sobre o poder destrutivo destes drones. O exército ucraniano diz estar a interceptar muitos dos aparelhos não tripulados de fabrico iraniano. A condenação internacional aumenta perante a destruição provocada em cada vez mais infraestruturas energéticas críticas na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia fala em atos de puro terror. Ursula von der Leyen disse que os ataques dirigidos às infraestruturas civis têm o objetivo claro de privar homens, mulheres e crianças do acesso à água, à eletricidade e ao aquecimento agora que o inverno está a chegar. Acrescentou que são atos de puro terror. A União Europeia prevê impor sanções entre os altos comandantes militares iranianos e a empresa que desenvolve os drones. Um sinal de que os ministros europeus não compram a versão de Teherão, que nega ter fornecido à Rússia os aparelhos. Numa sessão fechada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, representantes da Rússia e do Irã também negaram o uso de drones. Mas a Ucrânia diz que já interceptou 220 desde meados de setembro. Primeiro vieram as chuvas que deixaram comunidades inteiras debaixo de água. Agora, a água é de tal forma escassa no Amazonas que o estado do noroeste brasileiro se vê a braços com uma seca severa. A precipitação anormalmente baixa de agosto e setembro deixou 34 municípios da região em alerta. Os barcos que outrora flutuavam no rio estão agora em terra sem terem saído do lugar. São inúmeras questões associadas a esse... Quando o nível do rio está muito baixo, principalmente associada à navegabilidade. Então a gente tem muitos municípios no estado que estão abastecidos exclusivamente via embarcações. Então essa dificuldade de acesso das embarcações, ela encarece a chegada dos alimentos, dos remédios, dos combustíveis. Em muitos casos chegando a inviabilizar esse acesso. Então isso é muito preocupante para o estado como um todo. Em 2021, mais de metade da população do estado do Amazonas vivia já abaixo do limiar de pobreza. Falta apenas um mês para o início do Mundial no Catar. Um evento único na história da competição, dado tratar-se do primeiro Mundial realizado num país árabe. 800 jogadores provenientes de 32 nações participarão na maior competição do futebol, a primeira do género num país árabe. Será também o primeiro campeonato do mundo realizado no decurso da época futebolística na Europa. As temperaturas de momento rondam os 30 graus Celsius. É previsível que na altura do campeonato atinjam os 24, 25 graus durante o dia e cerca de 17 ou 18 graus à noite. Mas apesar da excitação, há quem receia que muitos lugares fiquem por preencher. O representante dos adeptos belgues afirma que lhe ofereceram bilhetes e voos gratuitos. Sim, foi o comitê organizador do Campeonato do Mundo de Futebol no Catar, que contactou alguns dos adeptos para lhes pagar os voos, os hotéis e os bilhetes para o jogo de abertura. Contactaram diretamente alguns adeptos belgues e este terá sido também o caso noutros países participantes. Desde o anúncio da escolha do Catar pela FIFA, que se tem multiplicado as denúncias relativas a trabalho escravo e maus-tratos cometidos contra os trabalhadores. A Organização do Mundial responde, afirmando que foram tomadas medidas concretas para se lidar com esta situação. A Organização do Mundial